Aleluia! Aleluia! Eu vou dizer, amada, esse negócio, olha Meninos Eu tenho uma expectativa de voar Eu sei que você pode pensar assim, Tereza, você é cheia de ilusão Amada, mas essa é a vida A vida é feita de sonhos Os meus sonhos, amada, são tão pequenos Eu só quero voar Eu sonho um dia, amada, ser levantada pelo poder do Senhor Eu sonho, amada De vez em quando eu fui até, fui dar uma voltinha em Israel E chegou lá no mar da Galileia, amada Jesus andou sobre ele Eu tentei três vezes Falei pro Fran Amor, fica olhando aí, eu andando sobre as águas E eu botava o pé, afundava E eu voltava e eu dizia pra ele assim É porque eu ainda não exerci fé o suficiente Vou orar em outras línguas E eu comecei a orar em outras línguas Ele ficou rindo Mas as três tentativas, amada Eu estava esperando Eu estava, fui lá a segunda vez Pus o pé, afundou Eu disse, mas talvez o segundo vá O segundo afundou também Eu voltei, eu disse Preciso orar um pouquinho mais em outras línguas E fui pela terceira vez E afundei Mas deixa eu dizer uma coisa Só não tentei a quarta e a quinta Porque tinha mais coisa pra fazer Aleluia Amador, eu creio na Bíblia De Gênesis ao Apocalipse Eu não creio Se Jesus pode, eu posso Ele disse, mas que nós vamos fazer coisas maiores do que ele Fazer igual já está bom, né? Se eu andasse sobre as águas como ele andou Eu já ia ficar feliz Mas quem sabe eu ainda ia dar uma pirueta Porque ele não deu Fazia algo maior do que ele Você tem que levar uma vida assim Você tem que fazer maior Quem quiser fazer coisas pequenas, amado Do meu lado, pode ficar à vontade Mas eu vou fazer coisas grandes Ninguém vai me impedir Ninguém vai me parar Aleluia Você pode sentar Aleluia Uh, aleluia Então, nossa programação estava Eu fiquei o tempo inteiro, né? Não vou pregar, não vou pregar, não vou pregar Mas, amado, não adianta a gente querer desobedecer Meninas, pode ficar O Gabriel, o Guilherme fica aí Se comporta Se comporta E sabe, amado Mas vai ser uma palavra bem rápida Eu só quero deixar uma mensagem bem rápida pra você Pra Vagnet chegar aqui, amado E olha, nós vamos sair Nós vamos voar Se você pegar junto comigo, nós vamos voar essa manhã E a gente sai na Globo Igreja de Mulheres Enlouquecidas Quem tá hoje de fotógrafo não perde o lance, hein? Fica atento aí Eu falo pro pessoal da mídia aqui Querido, você tem que ficar atento nas loucuras de Deus Você não perde Porque depois a gente tem que ter prova Senão a gente fica falando lá fora Mas cadê a prova? Né? Então fica ligado aí Eu quero falar um pouquinho, amado Com vocês hoje Sobre uma mensagem que o Senhor me entregou Uns dias atrás Falando sobre a mulher que recebe a mensagem antes do homem Como é que o Guilherme faz? Eu vou aprender, viu, Vagnet? Eu não sabia Olha, essa aí, mas eu aprendi Amado, ontem me chamou a atenção Que ela pegou E o charme era do bico Ah, mas, ó, meninas Vocês estão lembradas que Maria Recebeu uma mensagem antes de José? Olha que coisa interessante Eu nunca tinha me atentado a isso Mulheres Mulheres Sabe por que que nós precisamos ser mulheres equilibradas Mulheres ajustadas? Porque isso vai acontecer na nossa casa Aleluia Deus vai vir nos revelar sobre o futuro Antes dele acontecer e falar com o nosso marido A mulher equilibrada A mulher equilibrada Ouve, guarda Ora E o marido quando chega e diz assim Você diz assim Amado, elas já estão prontas Agora, será que Deus está podendo fazer isso com a gente? Porque, amado, é um tal de ouvir hoje Não querer saber qual é a estação Qual é o tempo Qual é o modo Qual é a maneira Recebe hoje e já sai, amados Baforida Fazendo o que não deve O que não pode Porque não soube ouvir a mensagem como deveria Aleluia Vamos A gente vai ler aqui Só para a gente entender Que como Olha, o que aconteceu com Maria Maria não estava ajustada para a mensagem que ela ia receber Ela ficou ajustada Vamos ler lá Lucas 1, 26 Oh glória Fala papai com as mulheres Que o Senhor tanto ama como o Senhor falou comigo Pai Como foi bom essa mensagem para a minha vida Será para elas em nome de Jesus Lucas 1, 26 Diz assim No sexto mês O anjo Gabriel Enviado da parte de Deus Vamos já pegar isso aqui Diga assim O anjo Enviado da parte de Deus Se a Bíblia está falando Que teve um anjo enviado da parte de Deus Quer dizer que existe um anjo Que não é Então a primeira coisa que você tem que conferir É se a mensagem A revelação que você está recebendo Vem da parte de Deus Aleluia Porque se não houvesse a possibilidade de um anjo enganador Que não vem da parte de Deus trazer uma mensagem Deus não deveria estar Não teria escrito Da parte de Deus Concordam comigo? Os estudiosos aí do português, né? Deus não voa Em mensagem Não, deixa só eu acrescentar isso aqui Para não A mensagem de Deus Ela vem completa Então o anjo da parte de Deus Veio até Maria Aí olha só Para uma cidade da Galilé Chamada Nazaré A uma virgem desposada Com certo homem da casa de Davi Cujo nome era José A virgem chamava-se Maria E entrando o anjo Aonde ela estava Disse Alegra-te Aleluia Qual foi a primeira mensagem do anjo? Se o anjo disse para Maria Ficar alegre Isso é sinal de que ela não estava Agora me diz Como é que uma mulher Está à beira do casamento Não está feliz Porque disse que aqui Eles estavam no preparativo Do casamento Concordam comigo? Agora por que o anjo Precisou dizer a ela Alegra-te Amado, qual é a mulher Que não fica feliz Quando está para casar? As estressadas E aqui não tem nenhuma assim Aqui todas as mulheres São muito calmas Tranquilas Equilibradas Mulheres cheias do Espírito Que nada tira elas do lugar Que nada irrita Que nada faz com que elas fiquem Pensando no amanhã Como vou comprar meu vestido Como vou comprar minha casa Claro que não Só a Maria Mas para se receber mensagem de Deus Escuta isso mulheres A primeira coisa que você tem que estar é alegre Mas deixa eu dizer meninas Mulher nenhuma triste Recebe mensagem nenhuma de Deus Se você está dizendo que Deus está em silêncio É porque você anda em tristeza Porque uma mulher feliz Uma mulher alegre Anjos estão dia e noite Contando para você O que Deus tem para a sua vida Agora eu pergunto para você O que está tirando sua alegria? E sabe querido Deixa eu dizer uma coisa Como esposa de pastor Eu tenho muita oportunidade De ouvir muitas coisas Amada Tem mulher chorando Porque estão um pouco Porque eu tenho vontade De dar uma surra Ainda bem que você Que não congrega aqui Você tem um grande livramento Elas estão contando as coisas Para mim Eu estou assim Ei Como Maria Amada Na véspera do casamento Num momento de muita alegria Estava ali Amada Que o anjo precisou Vem dizer Alegre-te Sabe querido E ele disse Alegre-te Aí continuou a mensagem Muito favorecida O Senhor é contigo O Senhor é contigo Oxe Ô Maria Deixa eu dizer uma coisa Para você Maria Sabe por que você tem Que ser alegre? Porque Deus é com você O que você está esperando Para ser alegre? O que você está esperando Para ser feliz? Ei meninas A razão da nossa alegria Se chama Jesus Cristo Ei Tereza Mas no dia que aquilo acontecer Tereza Eu vou dançar Eu vou pular Ei Deixa eu dizer uma coisa Para você Vai nada Porque se você Não está fazendo agora Que ele está com você Não é quando chegar O que você precisa Que você vai fazer Dá um sorriso aí Para mim meninas Dá um sorriso Tinha que ser a Tereza Logo de primeira De cara É para abrir a estrada Para o que Deus Vai fazer depois Você meninas Deixa eu dizer uma coisa Você mulher Alegre Você vai receber a mensagem E Deus vai contar o futuro E Deus vai contar O que vai fazer O que vai acontecer E o seu marido Nem está sabendo Nem o seu pai Né? Ou a sua família Só você E você está lá Ó Characanda Serela Lá Lá Por que você está feliz? Porque eu tenho Deus comigo Mas por que você está rindo? Já aconteceu Já aconteceu Já aconteceu Ele já foi para a cruz Ele já ressuscitou Ele já me salvou Ele já disse Que eu sou filha amada Ele já disse Que tudo eu posso Porque ele me fortalece Eu tenho motivo Para ser alegre Aleluia Maria Se alegra Você é abençoada Você é favorecida Maria Porque Deus está com você Não Só na hora Que aquilo chegar Aí eu vou me alegrar Fica sentada Aliás Não senta não Que a coluna pode doer Deita Amada Se você não descobriu ainda O segredo Da sua bênção Eu vou contar agora Essa manhã Para você Ri Se feliz Tereza Você não sabe O que aconteceu Eu sei Jesus foi para a cruz Por sua causa E por minha causa O que pode ter sido Mais importante Do que isso O que pode ser Mais importante Do que isso Meninas Aí olha Continuou aqui Aí vamos ver Como é que Maria estava Vamos ver Como é que Maria estava Continuando a ler Está aí na sua Bíblia Não é? Aleluia 29 Ela porém Ao ouvir esta palavra Perturbou-se muito Ela é bem tranquila Não é Maria? Diz que ela ficou perturbada Olha que mulher tranquila Uma mulher Olha É só naquela época E pôs-se a pensar No que significaria Essa saudação Mas o anjo lhe diz Maria Não temas Mulher medrosa Além de tudo Perturbada Medrosa Aí ele diz Porque achaste graça Diante de Deus Aí Maria Bem crente Mulher cheia da fé Diz No versículo 34 Então disse Maria Como será isso? Pois não tenho relação Com homem nenhum Ei mulher carnal Perturbada Medrosa E carnal Mas era só Maria Ei querido Se ela tivesse Maria Tivesse cheia do Espírito Ela ia dizer assim Nem me importa Como vai acontecer Amado Nós estamos falando Nós estamos falando Da mãe de Jesus Então não venha me dizer Que o que a gente lê Na Bíblia É um conto de fadas Sabe por que Que eu estou dizendo Contando isso pra você? Pra você entender Que ela também Era uma mulher Como eu e você Mas ela foi escolhida Pra trazer ao mundo Um salvador Mas antes disso Tudo acontecer Ela precisou Passar por um tratamento Com um anjo Estou disponível aqui Pra ser o tratamento Pra você Mulherada que senta comigo O pastor diz O pastor diz pra elas assim Boa sorte Anjo chegou Amado Perturbada Eu vou dizer uma coisa Pra você Quem está cheia Do Espírito Amado Deu um anjo Vai ficar perturbada? Eita amado Eu vou ficar Amado Num reteté de Jeová É ou não é Vagnete? Bota o anjo Na minha frente Na frente da Vagnete Pra você ver O anjo vai embora Rapidinho Que não dá conta Nós duas Amado Não vou ficar perturbada Porque Sabe De uma coisa Nós precisamos entender Amado Que esses personagens aqui Essas pessoas aqui Eram seres humanos Como nós Não eram mulheres Amado Porque a gente fica pensando Assim né Maria foi escolhida Ou Uma mulher Plena Era uma mulher Como eu e você Que ela não conseguia Imaginar o que era Gerar um filho Sem sexo Fica aí amado Pensando Como é que vai ser O que Deus Tá quer O que você Tá tanto pedindo Pra Deus Fica pensando Naturalmente Fica 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 linda Eu já esperei Eu já esperei De Deus Muita coisa Espiritual Muita coisa Natural Amado Não veio Foi nada Mas quando eu disse Senhor Seja feito Conforme a tua Vontade Eita Deus Mas chegou Amado Da forma Que eu menos Esperava Pare Pare de ficar Querendo ser Natural Pare de ficar Querendo Que as coisas Aconteçam Do seu jeito Deixa ser Do jeito De Deus Maria disse Para o anjo Como é que eu vou Ficar grávida Se eu não tenho Relação sexual Como é que eu vou Comprar minha casa Se eu não tenho Dinheiro Como é que eu vou Comprar meu carro Se eu não tenho Dinheiro É problema seu Ei Entrega Nas mãos O Senhor Primeiro amado Ela parou De ser perturbada Depois ela Deixou De ser Medrosa E aí Ela disse Que se cumpra Em mim Conforme a tua Palavra Aleluia Será que você Está dizendo Isso ao Senhor Que se cumpra Em mim Conforme a tua Palavra Senhor Que se cumpra Em mim Conforme a tua Palavra Senhor Que se cumpra Em mim Conforme a tua Palavra Senhor Ou você Está projetando Todas as coisas Ou você Está programando Do seu jeito Amantes Enquanto nós Enquanto nós Não entendermos Que Deus É um Espírito E nós Não vivemos Dessa forma Porque nós Também somos Um Espírito Meninas As coisas Demoram Mais ainda Sabe Quem está Atrasando As coisas Para nossa Vida Nós mesmas Oh glória E aí Olha o que Olha o que Diz aqui Mais ainda Então Versículo 38 Disse Maria Aqui está Quem Você não Estão lendo Bíblia Não Meninas E o que Está escrito Na sua Bíblia Aqui está A quem A tua Atua o que A tua Atua o que Serva Aí está Escrito Pai Aqui está A tua Serva Que se Cumpra em mim Conforme a tua Palavra Deixa eu dizer Uma coisa Nós vivemos Em duas Situações A de filha Que a gente Pede e recebe E a de Serva Que a gente Só dá Princesa De Jeová Linda De Jesus Olha para essa menina Do lado Diz Menina De Jesus Segura Essa Tá Você está Sendo Só mais Filha Do que Serva Ou você Tem colocado As duas Na mesma Proporção Porque a filha Pede e recebe A serva Dá O que você tem dado Para Deus A promessa Se cumpriu Para a serva Dá um sorriso Para mim Gente Eu não sei Por que Deus Não deu a mensagem Foi para a bagnete Porque se ela Estivesse falando Aqui Você estava Aí pulando Meninas Deixa eu dizer Uma coisa Ela disse Pai Ô Anjo Que se cumpre Na serva Aqui Conforme a palavra De Deus Aleluia Entenda Entenda o que eu Vou dizer Pega o espírito Amém Pega o espírito Que vai Pela mensagem Filha Nem precisa Pedir Filha Já tem Meu filho Não precisa Pedir Para abrir A geladeira Da minha casa Meu filho Não precisa Aliás Chega na minha Casa Mãe A porta Da casa Está aberta Ele já chega Assim Já liga Assim E se não tiver Ele diz Por que você não Deixou Folgados Mas a serva Ela diz Senhor Que queres De mim Senhor Que se cumpra Em mim O que você Prometeu Nós estamos Esquecendo Das promessas Que tem Os servos De Deus Nós estamos Lembrando Muito das promessas Que os filhos Têm E já Adquiriram Por direito Mas tem Promessas Que são Entregas Servos E servos Bons e Fieis Não são Servos Qualquer Que um dia Faz e outro Não faz Que faz Conforme As emoções Que faz Amado Conforme A sua Vontade Um dia Está junto Com os pastores Outro dia Está bem Longe deles Dá um sorriso Aí Eu quero Eu quero Que você Saia daqui Dizendo Essa conferência Marcou a minha vida Não Não Fica Oscilando Em ser A serva Que você É Do jeito Que você Não quer Oscilar Em ser A filha Não Siva Também Não seja Oscilante Como serva Amado Eu vou Fazer Todos os Dias Eu vou Fazer Todas as Horas Pode Ser O preço Que for Que eu Vou Pagar Eu Vou Pagar O preço Você Acha que Essa mulher Não pagou Um preço Essa mulher Pagou Um preço Amado De ser Difamada Essa mulher Pagou Um preço De ser Abandonada Porque Esse homem Como é que Esse homem Ia acreditar Que foi Um anjo Que veio Sobre Ela Engravidou Ela Agora Você Não quer Pagar Preço Nenhuma Como serva Você Acha que Viajar Passar A noite Inteira Viajando Pra Vim Aqui Nos Servir Você Acha Que é Fácil Sabe Pergunta Pra Magnete Quantos Finais De Semana Ela Tem Casa E Ela Tem Um Filho Ela Tem A vida Profissional Dela Existe Um preço Meninas Aleluia Aleluia Olha Muito Bom Eu sou Filha O Fran Fala Deus Te Mima Demais Fui Pra Londres Serviu Senhor Lá Cheguei Lá Tinha Um Apartamento Doze Mil Reais De Aluguel E Eu Não Paguei Nenhum Centavo Foram Dois Meses Pagaram Pra Mim 24 Mil Reais Pra Eu Ficar Num Apartamento De Dois Joana Foi Lá Olha A minha Benção Até Acompanha Minhas Filhas Foi Lá Ficou Dez Dias Comigo No Apartamento Pagou Nem Um Centavo Porque Minhas Bençãos Alcança A Benção De Serva Eu Fui Pra Lá Pra Servir Tava Lá Me Esperando Comido Melhor Passei Fui Lá Ver Ficar Lá Com A Rainha Pessoal Disse Assim As Meninas As Meninas Lá Diziam Interesse Você Quer Ver A Rainha Eu Disse Ela Que 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 Ei Servas Do Senhor Eu Estou Falando Nesse Momento Com As Servas Será Que Deus Está Podendo Dizer Serva Boa E Fiel Como Como Que Você Tem Servido A Deus Com Seu Coração Ou Com A Obrigação Eu Vou Fazer Porque Afinal De Conta Se Eu Não Fizer Depois O Pastor E A Esposa Do Pastor Então Eita Porque Quer Ver Uma Pedra No Sapato De Discípulo É A Esposa Do Pastor É Só Aqui Na Lapa Que Acontece Isso Nas Outras Igrejas Não Neste Amiga Aleluia Eu Tive Um Pai Chamado Bud Wright Aquele Homem Me Ensinou A Ser Serva Ele Dizia Para Mim Sempre Magneige Ouviu Também Muito Deles Se Você Não Servir Já Se Prepare Para Morrer Se Você Não Cumpriu Seu Chamado Já Se Prepare Para Morrer Aí Amado Isso Aí Sabe Quem Foi Foi Um Pai Falando Comigo Hoje A Igreja Quer Ouvir Dos Pais Somente Filhas Que Te Digo Racha Da Camana Passou Mas Eu Tive Um Pai Que Me Transformou E Me Levou Para Ser A Serva Que Eu Sou Hoje Me Confrontando Me Me Ensinando Dizendo Que Eu Precisava Ouvir Você Tem Uma Escolha De Ficar Somente Numa Posição De Filha Só Pedindo E Recebendo Porque Ele É Pai Mas Você Tem Uma Outra Posição De Servir Pagar O Preço E Não Ter Uma Promessa Sua Retardada Atrasada Eu Não Vou Morrer Eu Não Vou Morrer Eu Vou Viver E Vou Viver Com Todas As Promessas Cumpridas Na Minha Vida É Uma Decisão Eu Tenho Mulheres Aqui Na Igreja Amado Que Eu Vou Dizer Paga Um Preço Paga Um Preço É O Pedir Amado Estão Lá Não Tem Desculpa E São Mulheres Amado Que Eu Vejo Deus Levantando Mulheres Que Eu Dou Direção Digo Isso Aqui Vai Te Afundar Tira Isso Da Tua Vida E Sabe O que Faz Obedece Porque Estão Ouvindo Como Se Fosse A Boca Do Deus Outras Dizem Assim Ah Tereza Muito Né Um Dia Chego No Nível Dela Vai Linda Você Tem Que Ir Para o Nível De Jesus Aleluia Vamos Continuar Lendo Aqui Já Estou Terminando Eu Sei Que Deus Está Trabalhando Aí Dentro Que Agora Negócio Vai Pegar Fogo Olha O Que Diz O Versículo Amado 31 Volta Lá Meu Pai Eis Que Conceberás E Darás A Luz Um Filho A Quem Chamarás Pelo Nome De Jesus Este Será Grande E Será Chamado Filho Do Altíssimo Deus O Senhor Lhe Dará O Trono De Davi Seu Pai Ele Reinará Para Sempre Sobre A Casa De Jacó E O Seu Reinado O Que Que Diz Aí E O Seu Reinado E O Seu Reinado Não Terá Fim Deixa eu dizer Uma coisa Não tem A menor Chance De não Acontecer O que Ele Te Prometeu O Reinado De Jesus Não Terá Fim Se Ele Reina Eu Reino Com Ele Eu Sei Amado Você Deve Achar Engraçado Quando Wagner Diz Sou Rainha Qual É Seu Chamado Qual Seu Chamado Ela Não Está Dizendo Para Fazer Uma Gracinha Com Vocês Não Ela Está Falando Que A Palavra De Deus Está Dizendo Mas O Versículo 45 Olha O Que Diz Ele Oh Aleluia Deixa Eu Achar Ele Aqui Na Minha Bíblia Uh Deus Maravilhoso Bem Aventurado A Cricreu Porque Serão Cumpridas As Palavras Que Lhe Foram Ditas Da Parte Do Senhor Qual Será Mulher Feliz Aqui O Que Aqui O Que Aqui O Que A Mulher Que Creu Você Está Crendo Você Está Crendo No Que Você Está Ouvindo Você Está Crendo No Que Você Está Ouvindo Então A Bíblia Diz Que Bem Aventurada Feliz Será Bem Aventurada É Uma Mulher Próspera Bem Aventurada É Uma Mulher Saudável Bem Aventurada É Uma Mulher Amada Que Creu No Que A Palavra De Deus Diz Bem Aventurada Bem Aventurada Você Não Pode Ser Chamada De Uma Mulher Infeliz Você Não Pode Ser Chamada De Uma Mulher Triste Você Não Pode Ser Chamada De Uma Mulher Pobre Você 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 Pode Você Não Pode Ser Chamada De Doente Você Não Pode Você Entendeu Amado Porque Diz aqui Que Bem Aventurada É Aquela Que Crê Que Serão Cumpridas As Palavras Que Le Foram Ditas Da Parte Do Senhor Bem Aventurada Bem Aventurada Bem Aventurada Feliz Próspera Saudável 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 Curada Pelo Poder Do Nome De Jesus hoje acaba a divisão que existia entre a filha e a serva hoje é uma só eu não sou amado eu não tenho separação entre a filha não existe separação entre a filha e a serva eu sou uma só do jeito que eu sou pidona peço e ele me dá do mesmo jeito eu dou a ele o que o senhor quer pai aonde o senhor quer me enviar o que o senhor quer que eu faça que estação é essa que o senhor tem pra que eu possa lhe servir com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho com tudo que eu posso filha vai pagar um preço filha você vai poder, você vai ter algumas perdas porque tem hora amado que Deus vai dizer pra você deixa, larga e você tem que obedecer sabe o que me mais dói Deus me deu três netos lindos eles são meu Isaac e vira e mexe Deus me separa deles sabe amados que Deus está fazendo comigo não permitindo que eu coloque eles no lugar dele eu vou dizer algo que eu talvez não vá você não vá gritar dá um grito mas quando alguma coisa estiver sendo colocada no lugar de Deus deixa eu dizer uma coisa se prepare pra ficar longe por isso não ponha nada no lugar de Deus não ponha filho no lugar de Deus não ponha marido no lugar de Deus não ponha sua profissão no lugar de Deus não ponha dinheiro no lugar de Deus não ponha nada no lugar de Deus porque você está expondo a sua vida ele diz ame a mim ame ao Senhor acima de tudo acima de todos e depois ao próximo como a ti mesmo ame ao Senhor ame você ame ao próximo como você se ama ei você está cumprindo o mandamento do Senhor isso é serví-lo aleluia eu vou dizer algo que está no meu coração nesse exato momento chegou tem mulheres aqui o que você estava orando há cinco anos rompe essa manhã amém 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 mas era um clamor não era de qualquer coisa não amém era um clamor o Senhor diz para mim hoje hoje essa manhã Anjos estão indo Anjos estão fazendo acontecer Anjos estão trabalhando E vocês vão dar o testemunho Podem ter certeza disso Testemunho vão estar chegando Aleluia Nunca mais Nunca mais haja separação Entre a filha e a serva Uma única A filha que obedece Ao Senhor A serva que se submete Você sabia que Vagnete tem pastor? Você sabia que ela dá satisfação Da vida dela para pastor? Até mesmo amada Porque no nosso ministério Quem não tem pastor Não tem cobertura espiritual Se você quer viver uma vida Amada Sem dar satisfação a ninguém Você não está sendo serva não Você está sendo dona do seu nariz Então vai na força do teu braço E vê o que acontece Mas se você amada Essa manhã Eu percebo aqui amada Tem muitas mulheres Que já serviram a Deus Com força Mas a tua alma Te fez desanimar Você começou a ouvir Muita conversa de fora Você começou a ficar olhando Muita coisa E sabe o que você fez? Você retrocedeu Deixa eu dizer uma coisa Você retrocedeu Foi para Deus Não foi para homens não Porque o que você precisa E só vem dele amada O que você precisa Só ele pode dar Essa manhã amada De conserto Essa manhã De você voltar amada Para o lugar de posição Que você tinha Serva boa e fiel Foste fiel no pouco Sobre o muito Eu te colocarei Aleluia Aleluia Vamos ficar em pé Vamos ajustar as coisas Para que Deus possa Fazer agora o que Ele quer Amém